Olá amigas e amigos do canal Mega Saboroso, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa delícia de sorvete, sorvete de moça bonita com chocolate, uma opção refrescante, deliciosa, cremosa, a criançada vai adorar e os adultos também. Para fazer essa receita de hoje nós vamos precisar de 600 ml de leite, eu estou usando aqui leite de coco fresco, mas pode ser substituído pelo leite de caixinha tranquilamente dá certo, duas xícaras de castanha de caju torrada, pode ser substituído também por amendoim ou nozes, se for da sua preferência fica bom também, uma colher de sopa de emulsificante, uma colher de sobremesa de liga neutra, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Nós vamos precisar também de embalagens e vamos usar o liquidificador e a batedeira, vou precisar também de uma pitada de sal. Eu vou começar colocando os ingredientes no liquidificador, o leite condensado, o leite condensado, vou colocar também o leite, vou colocar a metade das castanhas, a colher de sobremesa de liga neutra e o sal. agora eu vou levar isso para bater no liquidificador e depois que estiver bem misturado eu vou acrescentar o restante das castanhas e vou somente pulsar, porque eu quero que fique com o sabor da castanha e também quero que fique pedacinhos de castanha. Então eu dividi e a última parte da castanha eu vou deixar por último para pulsar para que fique com os pedacinhos do sorvete. agora eu já bati tudo no liquidificador e agora eu vou colocar tudo aqui nessa vasilha para levar para o freezer. fica bem com os pedacinhos de castanha, ó, tá vendo? e aí quem tiver dificuldade para comprar castanha também porque é um pouco mais caro, pode fazer sim com amendoim que é mais acessível e fica igualmente saboroso. raspa todos os pedacinhos para não faltar nada. eu já cobri com filme plástico, vou levar para o freezer, vou deixar lá por aproximadamente duas horas ou até que as laterais comecem a se firmar e aí eu volto que é para finalizar a receita. e a minha base do sorvete já ficou aqui por mais de duas horas no freezer, as laterais já estão firmes, já começou a se firmar, o fundo também já se formou uma camada de gelo e esse é o momento que eu vou colocar o emulsificante para bater e emulsionar essa massa até ela triplicar de volume. e eu esqueci de colocar aqui nos ingredientes 300 gramas de raspas de chocolate que eu vou colocar depois que a massa estiver pronta. é porque aqui está muito calor e eu botei na geladeira para não derreter e acabei esquecendo, mas são 300 gramas de chocolate e vai estar na descrição dos ingredientes. agora eu vou acrescentar uma colher de sopa cheia de emulsificante e vou bater com a batedeira na velocidade máxima por aproximadamente de 8 a 10 minutos ou até que ela tenha triplicado o valor. olha quanto rendeu, olha quanto cresceu a nossa massa. e agora eu vou colocar as raspas de chocolate e vou misturar delicadamente. me diga uma coisa, tem condição disso aqui ficar ruim? de jeito nenhum. façam porque é delicioso, tem um sabor incrível. e agora eu vou enchendo os potes e depois vou colocar por cima mais um pouco da raspa de chocolate que eu reservei. e eu já terminei de distribuir aqui o sorvete nos potes e rendeu 3 litros e 700. é uma rentabilidade muito boa. e eu já distribui o restante do chocolate, das raspas de chocolate aqui sobre os potes. agora eu vou tampar, vou levar na freezer por aproximadamente de umas 5 horas em média. vai depender da potência ainda do seu freezer ou do seu congelador até que ele esteja bem firme. e aí eu volto para mostrar a vocês como ficou. olha a cremosidade desse sorvete delicioso hummm uma delícia fica os pedacinhos da castanha os pedacinhos do chocolate crocante uma delícia façam que vocês vão amar e se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal fazer aquele comentário bacana compartilhar com os amigos e parentes e não esqueçam de nos seguir no nosso instagram arroba mega saboroso receitas um grande abraço para vocês e até a próxima receita tchau